Olá minha amiga, tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, eu sou a Sil Bueno e estou aqui no meu canal Pintura Criativa para Pintar com Você. E na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao projeto Joaninha Girasol. Nós paramos fazendo este girasol. O link está na descrição deste vídeo. Agora, nesta videoaula de hoje, nós vamos fazer a perninha, o zapatinho, o bracinho e as asinhas. Se você gostou da ideia, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para as próximas notificações. Bora para a aula? Para o preenchimento da asinha, da nossa Joaninha, nós vamos usar o nosso vermelho fogo. Pode ser qualquer vermelho da sua escolha, tá? Pode ser o tomate, o escarlate, mas é importante que seja vermelho. A gente já deixa o espaço das bolas, tá? Mas, também tem a opção de você deixar para depois fazer aleatório em cima já do vermelho. Por ser preto, não vai ter importância. Mas, também tem a opção de você deixar o seu like. Agora, com o pincel lixado, número 8, eu vou pegar um lado de o pincel com carga de tinta vinho, tá? Do outro lado limpo. O lado limpo eu vou colocar no tecido. E o lado com excesso de tinta é o meu limite de contorno. Aqui, eu tenho que lembrar que eu estou contornando o bracinho dela. Aqui, o babadinho da blusa. E, agora, como é contorno, eu tenho mais, assim, um cuidado a mais em todo esse contorno. O que vai dar, também, uma certa profundidade. A sensação dessa parte aqui está atrás. Aqui, ó, falta um pouco de vermelho. Eu vou voltar no vermelho e vou preencher aqui, acompanhando o risco. Agora, já definiu melhor esse contorno. E vai bem próximo do rocinho dela. Vamos contornar o outro. Aqui, também, faltou um pouco do vermelho. Aí, eu volto no preenchimento aqui. Tem lugar que não pegou. Volto no vinho. A tinta sempre de um lado do pincel. E vou jogando a carga no meu limite de contorno. A carga da tinta. Aqui, como está embaixo do bracinho dela, pode até deixar mais escuro. Aqui, vai ser uma bola preta. Eu vou passar direto. Só para dar continuidade à sombra. Ó, aqui, também, faltou o vermelho. Volto lá no vermelho. E preencho. Volto no vinho. E contorno. Vou deixar um pouquinho mais para cá. Agora, ao contrário. Aqui, ó. No bracinho. Ó. Aqui, também, faltou um pouco de vermelho. Vou voltar com o mesmo pincel. E vou colocar o vermelho onde eu acho que está faltando. Agora, vamos fazer as bolinhas da asinha. Nós, estou com o pincel número 8. Eu vou fazer esse movimento. Circula. E preenche o que tiver faltando, ó. Circular. Toda a volta. 360 graus, hein? Aqui, também. Virou, ó. No preto, tá? Se você quiser uma bola menor, você usa um pincel menor. Se você quiser uma bola maior, você usa o pincel maior. Aqui, a meia bola. Aqui, também. Aqui, também. Ah, não está dando para ver, né? Aqui, também. Eu acho que está faltando uma aqui. Eu vou fazer uma aqui, também. Meia. Aqui, também. Vou fazer outra. Vamos para essa daqui. Aqui, aqui é uma quase inteira. Se você tiver um pincel, também nada impede de você usar pincel. Vou deixar essa maior, ela também, ó. Não tem segredo, né? É só virar o pincel e a bola fica redondinha. Aí, tem algumas falhas em volta dela. Eu dou um tempo aí para secar esse preto. Aí, eu venho com o vermelho e acertando essas falhas de tinta, tá? E também tem a luz seca para dar na asa. Aqui, a gente também espera a secagem das duas tintas. Antes de fazer o efeito aqui, de luz seca, ok? Agora, vamos seguir com o preenchimento do preto nas perninhas e bracinhos. Eu vou preenchendo. Vou acelerando o vídeo enquanto eu preencho. E a gente já retoma a explicação. E a gente já retoma a explicação. E a gente já retoma a explicação. E assim já retoma a explicação. E a gente já retoma a explicação. E a gente já retoma também a装 speaker. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer o efeito no preto, tá? Então aqui no braço eu vou pegar e ir além um pouquinho com o branco. É só uma sujeirinha, eu acho que eu pus até muito. Vou dar uma sujeirinha aqui no meio também, que cria um certo volume. Tá? Aqui também. E esse daqui eu vou tirar o excesso porque foi muito. Aqui nessa mãozinha, perceba que eu vou fazer uma curvinha aqui, da palma da mão dela. Pegar mais um pouquinho desse excesso de branco. Faltou um pouquinho. Bem mínimo, senão a gente se perde aí no branco. E o dedinho dela aqui, ó. Tá? Mais um pouquinho pra fazer a voltinha do polegar dela aqui. Olha, parece que não vai dar nada, né? Parece que não vai dar certo. Agora eu vou amenizar esse branco aqui, que foi demais. Misturando a tinta. Movimentos circulares. Perfeito desse bracinho aqui. Terminou. Vamos para o outro. O outro é mais simples, tá? Então, eu tenho uma curvinha aqui. E uma outra aqui. E uma outra aqui. Fazer uma saliência aqui nessa parte de cima aqui da mão. E mais nada. Tem também a pulseirinha dela, a gente faz depois, tá? Poderia ter feito antes, deixando mais saliente. Aqui eu peguei muito branco pra limpar o excesso. E o joelhinho dela vem a partir dessa dobra do vestido. Né? Então, tome bem isso. Que é a partir dessa dobra, a gente já cria o volume da perninha dela aqui. Opa, não deu pra ver direito. Mas, aqui, dessa dobra. E puxa. Aqui ela tem um corte, como se fosse a separação... É... Da perna. Da coxa com a perna. E o volume do joelho. Ameniza o efeito. Aqui é a marcação é da perninha. Que meio que vem aqui. A outra tá pra trás, tá? Então, é essa separação que a gente faz. Vamos deixar ela mais gordinha nessa região aqui. Tá? Vamos criar um volume com o branco. E mistura no preto. Aqui o formato dela no preto ficou estranho. Eu vou dar uma consertada, uma corrigida. Tá? Com o preto. Aqui também um pouquinho. Feito os efeitos do preto, dessa parte aqui da perna. Também vou fazer o pescocinho dela. Vou fazer agora o pescocinho dela aqui no preto, que eu esqueci de fazer. Só não vou fazer o preto da cabecinha, porque eu vou fazer o rosto primeiro. Mas o pescocinho não tem erro. É só uma meia lua aqui no preto. Não tem efeito, não tem nada. E bora lá pro sapatinho. O sapatinho a gente vai fazer no chocolate, tá? Então, a gente vai preencher com o chocolate. Opa! E a profundidade, depois a gente vai dar no marrom. Então, o sapatinho a gente vai usar o chocolate, o marrom e o branco. Cuidado com o preto, que ainda tá molhado. O ideal até é você esperar secar. Já vou dar o volume aqui, nessa parte do sapatinho. O branco. Você pode usar uma cor mais clara também, tipo areia. Tá? Aqui, preenchimento também. No chocolate. Aqui a tira do outro sapato, ó. Tem até o vestidinho só. Agora, com o branco, eu já vou dar um volume aqui, na frente. Aqui, na fechadura da tira. Aqui também um pouquinho. E aqui, ó. No calcanhar dela, ó. Agora, no marrom, eu vou fazer todo o contorno do sapatinho, dando uma escurecida. Aqui, por volta da tira, né? Não faz no onde foi o branco. Em volta desse preto, eu vou melhorar essa abertura aqui do pezinho dela, onde aparece o pezinho dela, porque eu achei que ficou muito pouco. Vamos toda a volta aqui também. Aqui. 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 Aqui, bem próximo da mão. A mão dela tá apoiada no sapato. O preto ainda tá molhado. Eu encostei nele ali. Aí, tem que limpar o pincel pra voltar. Aqui tem o babadinho do vestido. Vamos voltar no preto, então. Pra gente acertar essa região aqui, ó. Ficou... Não ficou bem definida. Eu vou definir melhor aqui no preto. O bom é que é o preto. Então, o preto dá pra gente fazer isso depois. Aí, se ela tivesse com uma meinha ou coisa assim, já ficava mais difícil de tá escondendo o marrom. Aqui também. Limitar mais certinho, ó. A tira. E a outra carninha. Com o meu zerinho. Eu vou fazer uma costura nesse sapatinho. Vou usar aqui o meu areia, tá? Pode ser o branco também. Simulando a costura do sapatinho. Vou fazer um pouco além do solado, tá? Essa costura pra cima do solado. Aqui na tira desse outro sapatinho. Aqui na tira desse outro sapatinho. A volta aqui, eu não fiz. E toda a volta aqui. Essa volta do solado, eu vou fazer só um pouquinho aqui. Aonde pode estar aparecendo. O resto não é pra tá aparecendo. E finalizando a nossa videoaula de hoje, vamos dar o efeito na asinha com a luz seca. Eu tô com o pincel aqui simples, tá? Não é o lixado. Eu tô sujei ele de branco, tá? Também só um lado de pincel. Vou colocar o branco nessa posição e puxar. Espalhando. Pra isso, é necessário que tanto o preto quanto o vermelho esteja seco. E a gente mistura. Se o preto e o vermelho não tiver seco, você vai ter uma mistura de cor e não vai dar esse efeito de luz seca. Tá? Vamos repetir o processo na outra asinha. É pouca tinta que põe no pincel, tá? Pera aí. Vamos, a câmera não pegou aqui. Então, vamos. E mistura. Esse é o efeito da asinha com a luz seca. E aí, minha amiga, gostou da aula? Fez tudo direitinho? Nesta videoaula de hoje, nós aprendemos a fazer as perninhas, os bracinhos, as asinhas e os sapatinhos. Agora, no próximo videoaula, vamos finalizar esse projeto da Joaninha Girasol. Então, se você gostou do vídeo, gostou da ideia, não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho para as próximas notificações e me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esquece que o link para o primeiro vídeo desse projeto, Joaninha Girasol, está na descrição desse vídeo e também os links das minhas redes sociais. Então, vem comigo pintar.